E se ainda tem algum jogo que o senhor quer fazer com uma pessoa especial, se tiver, por favor, fale pra gente. Eu sempre tive vontade de jogar com vários mestres, mas um dos mestres que eu tenho mais vontade de jogar é o mestre Suassuna, porque o mestre Suassuna foi mestre do meu pai, eu conheço o mestre Suassuna desde criança, desde muito novo, eu conheço o mestre Suassuna, convivo com ele sempre, já fiz viagem junto com ele, treinei muito com o mestre Suassuna, e apesar de tudo isso, eu nunca tive a oportunidade de jogar com o mestre Suassuna, então eu estou esperando o dia de ter essa sorte. Então o jogo que eu mais espero aí é o jogo com o mestre Suassuna. Eu lembro que na sua entrevista comigo você falou que você tem vontade de jogar com o mestre Suassuna, né? Pois é, cara, eu conheço, eu tenho uma relação muito boa com o mestre Suassuna, né? Tanto é que quando ele me apresenta, ele me apresenta como o neto. Por eu ter tido, já viajei bastante com o mestre Suassuna, estive em vários eventos com ele, e a gente nunca fez nenhum jogo, né? Nunca tive a oportunidade de jogar com ele, passei por... E nunca consegui jogar com ele. Vamos fazer uma hashtag, só assina o seu, só joga com o calango. É, vamos fazer essa campanha aí, né? Vamos mobilizar a galera aí para a gente conseguir sensibilizar o mestre Suassuna, para eu ter a sorte de estar com ele um dia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto